Vai formando aí, Mike. Ali na esquerda, vai reto, vai reto. Pega a esquerda, vai reto, pega a esquerda. Ele tá na esquerda aqui, ó. Na esquerda. Aqui? Aqui dentro, aqui. É, aí mesmo. Lá na frente, lá na frente. Tá por aqui. Ó, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Lá atrás, na esquerda. Pega a direita. A direita, lá na frente, lá, ó. Retão agora. É, ó lá, aí lá, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tá roletando, vai cair na frente da viatura. Isso aí, ó. É um motocicleta, um indivíduo de rosa. Esse positivo, é esse mesmo. Ele tá por aqui, ó. Ó, ele ali, ele ali atrás, na frente da viatura. Tá no QTH aqui, das rocão. Tá lá, né, vilão? Olha, vilão, não tem como, né? O que? O que? O que? Já, já tá lá, já. Já, já vai eu tomar uma advertência, né? Mais uma. Vai falar que foi RDM agora isso aí, pô. Ah, é? Pra mim, é porque eu que matei ele. Ah, tá. O soltão da raia. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi? Foi do RP, pô. Ele tem que levar pro RP, velho. É. É, foi. A menina é Guarapiranga. A menina é Guarapiranga. A menina é Guarapiranga. Os bandidos não ficam se tretando na rua e saem da tira? É, isso é verdade. Não, só o Ghost, vai reto, vai embora, vai embora. Tá pela Anchieta, Copom. Anchieta, sentido antigo Batalhão da Rota. Permanece em reto. Anchieta, rodovia Anchieta, que tá no posto de gasolina, Copom. Quebrou direito, sentido o cemitério da Saudade. Pela Avenida Turbrando. A velha não xingou a mulher, os caras não queriam cobrar os esses. É, então. Pronto, o cara passou raiva e não deu nada, velho. Não, é cobrando ele. Pegou a direita, Copom, vai cair na Guacá, vai cair no UPA. Segue pelo UPA, esquerda, Avenida Atlântica. A esquerda, novamente, sentindo o 25 de Março. Pegou a direita, 25 de Março, Copom. Roletando, vai cair na Atlântica. Avenida Atlântica, esquerda. Pegou a direita, Brigadeiro Faria Lima. Pegou a esquerda, Copom. Esquerda, novamente, tá roletando. Atlântica, novamente, sentindo o Lapa. Essa tá o John, hein? A direita, novamente, pela Capa. Avenida Somaré. A esquerda, vai cair na Rio Branco. A esquerda, novamente, é Avenida Rio Branco, sentido Atlântica. Facebook, Copom, da Atlântica. Avenida Somaré, novamente. Pegou a direita, sentido... Pela Rio Branco, sentido Silvio Urbanês. Pegou a direita, sentido Estúdio Cinema. Vai cair na Washington, Luiz, Copom. Autocicleta, rogozão, indivíduo de cabelo rosa e camiseta rosa. Tá pela Washington, Luiz. Sentindo o Beco da Árvore. Vai cair na frente do Silvio Urbanês, pela Rio Branco. Permanece, Copom. Em frente a... Silvio Urbanês, Copom. Silvio Urbanês, permanece. Shopping, Copom. Pelo Shopping, Santa Cecília. Quebrou a direita, Avenida Angélica. Pegou a esquerda, Avenida do Estado subindo. A esquerda, Atlântica, Copom. A direita, Alameda Tietê, Copom, pela Consolação. A esquerda, Avenida Pacai, é gol, Copom. Sentindo o Shopping. Não cai, não cai. A robôzão é bugada. Santa Cecília, Copom. Permanece, Copom. Passando pelo Shopping. Avenida Pacai. Debrou a direita, Copom. Avenida Rio Branco, Copom. Hospital Silvio Urbanês. Permanece, passando. Avenida Washington Luiz, Copom. Acessou a marginal Tietê, Copom. A marginal Tietê, sentido... Pegou a direita, Copom. Vai cair no Sacionamento Colorido. Avenida Brigadeiro Faria Limpa. Com a esquerda, na Rua São Nicolau, Copom. Vai descer a 25 de Março. Vai cair na 9 de Julho. Retornando, Copom. Pela São Nicolau. Com a esquerda, Copom. Sentindo o Pier. Está entre becos e vielas. Paralela a 25 de Março. Vai cair na 9 de Julho, Copom. Pegou a direita, na 9 de Julho. Subindo a Guarapiranga, sentido UPA. A direita, novamente, Copom. Entre becos. Paralela a 25 de Março. 9 de Julho, à esquerda, Copom. A direita, sentido Pinheiros, Copom. Segue pelo bairro Alagado, Pinheiros. Quebrou a direita, Copom. Vai cair abaixo da Guarapiranga. Sentindo a Orla da Praia. Acessou a Orla da Praia, Copom. Segue pela Orla da Praia. Sentindo o Cabeleireira ali, lá. Passando pelo Cabeleireira, Guarapiranga, Copom. Pegou a esquerda, Copom. Guarapiranga, à direita. À esquerda, novamente, Copom. Pinheiros, roletando. Se caiu, vai embora. Permanece em sentido o posto de gasolina da Liberdade, Copom. Posto de gasolina da Liberdade, sentido Globo News. Sentindo Globo News. Pegou a esquerda, Copom. Roberto Marinho, sentido estacionamento laranja. Pegou a direita, Copom. Estacionamento vermelho. Estacionamento vermelho, à esquerda. Está pela Rua São Paulo. Pegou sentido Shopping, Copom. Pela Pacaembu, Copom. Subindo Santa Cecília, Copom. Avenida Pacaembu. Pegou a esquerda, Copom. Atlântica, sentido Vila Madalena. Pegou a direita, Copom. Casper Líbero, vai cair na Paulista. Vai cair na Avenida Paulista, Copom. Avenida Paulista, quebrou a esquerda, sentido Tequilalá. Pegue abaixo da Consolação, sentido Tequilalá. Pegue abaixo da Paulista. Pegou a direita, Copom. Subindo pela Pouco Tradá, Copom. Sentindo Mansões. Subiu a Rua México, Copom. Sentindo Perdido. Acessou a Rua Pouco, pela área das Mansões. Vai cair acima dos Jardins, Copom. Acessou a Rua Alemanha, Copom. Rua Alemanha permanece. Marrobozão, Copom. Enfinal de placamento é um negativo sexto-sexto, que é sério? No visual, Copom, sentindo a Avenida Pacanibu. É, Niu, Bilu. É o Marrobozão, tá aqui nas Mansões. Ah, Patio. Copom, tá descendo a Europa, sentido Faculdade em Rosa. Permanece, Copom, acompanhamento. Pela Avenida Europa, vai cair na Faculdade em Rosa. Permanece descendo a Europa, Copacopá. Segue pela Europa, área das Mansões, sentido Avenida Paulista. Permanece descendo a Europa. Quebrou a direita, Copom. Pela Rua Francisco Ferrari. Vai cair em sentido Alphaville. Vai passar pelos becos, onde a viatura não passa, pelo Alphaville. Passa, passa, vai embora. Tá passando onde... Vai, fecha o outro lado aí, Biluão. Tá entre os becos e vielas aqui do Cateaguá. Tá fechado, tá cercado ele. Ele caiu. Passa, passa. Segue a resolução, pela Avenida Paulista. Ele entrou na frente. Aí morreu. Eu nem vi, velho. É, era. Jogou na frente e caiu. Cadê ele? Tá aí no chão aí. Sem massagem. Coupão, informe. Tá na mão. Tá na mão aqui na... Na Paulista. Porra, ele entrou na frente, rapaz. É uma voadora da... Entrou na frente, aham. Entrou na frente. O que é esse pelo apoio aí, Luiz? Boa. Deixa eu pegar ele aqui. É de vocês, né, meu irmão? Vai lá. Boa, boa, valeu. QRV, Bilão. Leva ele aí, ó. A moto tá aí, ó. Valeu, Bilão. Valeu. Valeu, Bilão. Re-modulação.